Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu que acompanha todos os nossos canais aqui na região, nossos vídeos, as nossas histórias, as nossas lidas portanto é mais um vídeo aqui com o nosso amigo Patônio esta caixa aqui que enviou para a nossa amiga Rosângela de Presidente Prudente ela enviou o que já me adiantou, que parece que é presente para a mãe do Chico Museu para o Patônio e para as filhas do Mororó portanto a gente vai abrir aqui, aí nesta volta a gente já passa na casa do Mororó quer dizer, já entrega ali para a mãe, passa na casa do Mororó e a gente finaliza a entrega com o nosso amigo Patônio está certo nossa amiga Rosângela, aquele abraço, muito obrigado e aí chega no escador é sim, muito obrigado e aí a minha entrega dos presentes tem que ter um questionamento assim, em relação às filhas do Mororó que elas estão, elas leem os comentários, elas têm WhatsApp e também o nosso amigo Mororó também é um pouco assim, estressado porque há muitos comentários de pessoas dizendo que que o Mororó tem ganhado muita coisa e que tem que ser agora para outras pessoas, enfim na verdade o que nós estamos fazendo exatamente nesse momento é entregando as doações que as pessoas mandaram então não é justo a pessoa mandar a doação, a gente não entregar ou a gente dizer assim, não, não precisa mais não, a gente vai devolver a mercadoria no entanto, nós só estamos entregando as doações que estão chegando e também relatar aqui, outro dia eu perguntei quantos anos tem a Antônia, ela tem 20 anos de idade ou seja, nesses últimos seis meses, nesses últimos três meses tem chegado realmente muita ajuda para aquela família que naturalmente foram uma família que ficou a vida inteira sem saber o que era uma janta, né que nem todas as vezes tinha condição de almoçar, jantar, enfim, há dificuldade, né então só porque nesses últimos três meses a família está ganhando muitas coisas, principalmente alimento aí houve um questionamento que a família tinha ganhado, está ganhando muita coisa que poderia ser outras famílias, mas nós só entregamos o que você manda então o que nós estamos fazendo aqui, se a Rosângela entende que o Mororó precisa que as filhas, não sei se é para as filhas, para o Mororó, entende que ele precisa disso então a gente vai dar a entrega, assim também como outras pessoas que mandam doações e a gente tem esse prazer de entregar, de registrar ah, mais um vídeo com as filhas do Mororó que tanto já ganhou são pessoas de um bom coração, que mandam sem olhar quem, sem medir se está bom, se não está ou seja, são pessoas que têm uma simpatia, um amor, um carinho muito grande pelas filhas do Mororó, a qual eu repito antes do Chico Museu gravar, uma vida, talvez no primeiro vídeo acho que tem mais ou menos um ano que eu gravei, mais de um ano então, antes de eu chegar lá, a situação deles lá era muito difícil veja que no primeiro vídeo lá, a casa estava metade da casa caindo ou seja, então, as pessoas estão olhando só para esse momento agora que eles estão vivendo esse bem-estar, esse conforto, essa alegria de ter comida para comer, de ter aquele conforto então, e onde ficou elas para trás um sofrimento muito grande assim, no sentido de que o pai não tinha condição de dar tudo o que elas queriam era só o básico e às vezes até mesmo esse básico faltava então, a gente tem muito o que agradecer de saber que não é que tudo isso vai compensar o sofrimento que eles viveram mas, com certeza, dá a eles um conforto dá a eles um entender de que eles são queridos e amados então, olha, tá, ah, Chico Museu recebe mensagem de pessoas aqui dizendo, ah, que o Mororó não sei o que tem lá pudendo fazer, plantar um quintal, enfim bom, esse assunto não pertence à TV Cultural Chico Museu não pertence ao Chico Coelho, chega lá, tem que interferir tem que orientar, tem que dizer porque todos nós somos maduros, somos adultos para isso então, o Mororó é uma pessoa que trabalha, que luta assim também como as filhas, cuida da casa, enfim e, de repente, houve esse questionamento de olha, a gente recebe muita mensagem de pessoas ai, que, tô vendo aí que o Mororó, com essas doações, não quer mais trabalhar, enfim gente, eu tenho certeza que todos os nossos personagens eles têm esse momento de não vir nada de doação para eles de repente começa a vir, de repente vem muitas doações mas não significa que vai ser para sempre e se for para sempre, nossa, muito obrigado agradeço das pessoas, né ter esse entendimento de ajudar uma família que se não fosse aqui os nossos vídeos se não fosse a TV Cultural Chico Museu que gravou, que mostrou para o mundo a dificuldade eles estariam, não sei nem como é que estariam eles nesse momento ou seja, se você não pode ajudar as pessoas então vamos assistir, vamos agradecer vamos ficar felizes em ver outras pessoas ajudando tá certo, meus amigos? desculpa que eu desabafo porque a gente recebe bons comentários tanto nos comentários aqui do vídeo quanto também aqui no e-mail, no whatsapp, enfim eu só quero falar uma coisa muito obrigado a você que ajuda o próximo você que mesmo vendo os comentários e pessoas, enfim, questionando e você continua ajudando o próximo e aí você vai visitar o Mororó ele está um pouco estressado porque querendo ou não esses comentários chegam até ele de dizer, olha, ele não quer trabalhar parece que ele não trabalha, enfim então as pessoas estão ajudando os doadores estão ajudando aquela família a ter dignidade que nunca tiveram então se ele vive esses últimos momentos esses últimos meses com dignidade com amor, com carinho com bem alimentado nossa, muito obrigado a você que nem por isso se deixa levar ah, não vou enviar mais não porque eu vi aqui os comentários e não vou mais enviar tanto que a doação é uma doação de livre-arbítrio de livre-espontânea-vontade de cada amigo que se compadece com a família como também tem uma família que não recebeu doações então só temos que agradecer por aqueles que estão recebendo por aqueles que estão enviando nesse momento nossa, agradecemos imensamente tá certo, meus amigos? portanto, vamos abrir a caixa que a nossa amiga Rosange de Presidente Prudente enviou, repito presente para a mãe para o Patônio e também para as filhas do Moronó vamos já já abrir e já, muito obrigado é, parece que é dentro de duas caixas deixa eu puxar essa aqui é, vai lançar ó, olha só aqui aí, saiu a primeira carta também não sabemos o que que é vamos já já mostrar e já já vamos entregar você vai ver no decorrer desse vídeo as entregas porque a gente já sai para vocês, senhoras e senhores aqui, Toinha, Larissa, Dominga, Isabela beijo enfim, é um quadro, né? um quadro que a gente mostra lá olha só já já vai você vai ver aqui no decorrer do vídeo as meninas abrindo presente e aqui assim vai falar a toalha estampada ficou aí na mesa azul de o que é que chama esse nome aqui? caracol, né? caracol, vermelho e amarelo maninha lina lina ah, certo então, esse aqui é para a mãe a mãe do Chico Museu já já a gente entrega e aqui é para o bem como vai, Patônio com certeza aqui dentro tem portes a gente vai mostrar já estou vendo aqui tem portes exatamente a gente vai abrir lá com eles são porta-retratos muito bonitos quatro e aí fica para maninha lina maninha lina a mãe do Chico Museu isso, junto com esse outro aí é, que ela falava a toalha estampada ficou aí na mesa ficou ficou deve ser quando ela teve aqui ela teve aqui aí na mesa azul de caracol vermelho e amarelo então, esses dois pacotes aqui é para a mãe do Chico Museu a mãe do Chico Museu esse aqui é para o bem como vai o Chico Patônio já já a gente mostra vai para lá agora mesmo com certeza segura aqui e esse outro aqui é para a Toninha Larissa Domingas Isabela com certeza e a Isabela beijos com o amor da nossa amiga Rosângela muito obrigado muito obrigado agradecemos inocente e aí vamos lá entregar vamos lá vamos ver como é que vai ser a reação ali da como é que chama das meninas também do Chico Patônio e dá para a gente estar ali é para a gente já passar ali com certeza está certo beijar muito obrigado Rosângela muito obrigado a todos e acompanhe o vídeo e aqui com a mãe recebendo aqui presente nossa amiga Rosângela que mandou para você aqui duas abre aqui receba Rosângela de presidente para o dente obrigado é lá para a mesa lá noitenta são dois tinha um poninho lá um poninho para botar por cima da mesa lá de pedra sim sim deve ser para a mesa de pedra e essa daqui mesa de pedra não mesa de marro porque abre esse daqui que é bem muito bonito bem grande com certeza você está para a mesa maior é para o cano não sei está aqui a fronha não é sei lá é o cano não acho que bota é porque você coloca ela e no meio você faz tipo um triângulo não sei lá o que que é vou colocar não pode para a mesa é uma linda para a mesa obrigado minha linda é pronto entendi agora é isso mesmo abre esse lado de cá abre aí aqui mais a massa aqui pronto aí joga esse aqui no meio olha só é tipo um triângulo é demais minha amiga que aí combina com o as laterais outra coisa muito bonito vamos entender de bordados de bordados é embora a gente pinte muito né muito obrigado nossa amiga Rosário e agora sim vamos lá para a casa do Moralóide lá vamos para a casa do Patônio e acompanhe o vídeo vamos lá eu criei também não vai dar não vai dar não vai dar é vamos ver como vai ser e acompanhe o vídeo olha só já estamos chegando aqui na casa do nosso amigo Moraló estou vendo ali porta e janela fechada mas deve ser ah não a janela está aberta está só na grade aqui na formação do gradeado pronto vamos entregar aqui o lindo quadro para as filhas aqui do Moraló decorar aqui a sala e assim deixar o ambiente mais confortável mais elegante pôr de casa porque é a tarde naturalmente que elas poderão estar para a escola mas aí eu acho que vai sair alguém dessa dessa sala aqui o que tu acha? vai sair apareceu? não apareceu alô apareceu? apareceu? ei Zé Maria tudo bem? vem aqui vai Zé Maria diz que tem vergonha porque não sabe falar falei Zé Maria aqui não é curso de português bem que tem um projeto sobre o seu português sobre a sua escolaridade em breve a gente vai falar para você como é que vai ser senhoras e senhores e o opa tudo bem? como é que vai? cadê as minhas para a escola? ah certo pois precisamos não aqui fora mesmo precisamos entregar aqui um lindo quadro que nossa amiga da Rosângela que passou aqui uns dias com vocês enfim todo mundo já conhece mandou aqui para vocês que é um quadro com foto de vocês é um trabalho muito bonito aqui está viu? é chico você pode até abrir eu lembrei de chico meu Deus pode até abrir aqui mostrar aqui porque as pessoas que estão assistindo o vídeo nesse momento elas estão querendo ver como é que ficou e o mais tudo bem por aqui a gente está indo para a casa do Patonio portanto aqui olha olha primeiro você pode olhar à vontade primeiro agora eu vou olhar depois eu posso olhar que eu vou ficar com ele você vai olhar para o resto da vida que foi o dia do aniversário que bom obrigado abençoe ela saúde paz tudo bom nossa ficou muito ficou não está muito bonito e tem mais aqui tem mais um segura esse pano aqui ô Zé Maria segura aqui rapaz como o Mororó está bonito né tá lindo não e depois na parede bem seguro para não cair e aqui é um família porta retrato com o nome família aí tem o Mororó e suas quatro filhas e toda a história que você já conhece ele deve estar ansioso para ver né senhoras e senhores senhores pois é mas é como ele disse ele tem o resto da vida para olhar e a gente só de vez em quando pois é obrigado Chico Coelho e Chaguinha Pascador eu abençoe vocês todos com certeza eu dei tudo de bom para vocês e tem mais tem mais tem uma acho que aqui não sei se é uma coxa de cama bom está escrito alguma coisa tá não só tem o papel branco ah eu achei uma toalha de mesa com aquele centro olha assim a toalha de mesa com aquele centro igualmente a que a mãe ganhou muito bonita você põe na mesa essa toalha grande e no meio pode estar pequena rapaz fica show demais fica maravilho e a gente não vai entrar porque a gente está com certa pressa mas no outro momento a gente pode estar mostrando como é que ficou o quadro na parede tá certo e esse mês aqui Zé Maria Zé Maria Zé Maria da Antáxia está aproximado com as brincadeiras do Chico Museu pronto obrigado nosso amigo Rosangelo e acompanhe o vídeo vamos lá obrigado tudo de bom para você E aqui com o bem como vai, tudo bem, bem como vai, felicidade, alegria, sim, é, sim, é, sim, é, sim, é, sim, é, sim, é. Portanto, o Cheguinha Pescador vai fazer aqui a entrega de um lindo quadro com fotos. Exatamente, que fez da nossa amiga. Rosângela, de Presidente Prudente, que mandou aqui para botar aqui em algum lugar aqui, por enquanto já poderia até ficar aqui no lugar desse calendário aqui. Isso. Depois poderia ser aqui mais no centro, na chegada aqui na frente aqui, mas aí depois a gente vai ver. É, tem que colocar uma buchezinha para não estar furando a parede assim com prego, para não, né? É, pode abrir, Ti? É. Vamos abrir aqui, você que o senhor quer abrir? Não. Eu posso abrir aqui para você aqui o presente? É. Pronto, vamos abrir agora. Senhoras e senhores. Vamos abrir aqui o lindo presente. Eu quero saber quem são essas pessoas que estão aí na foto, né? Exatamente. Ah, tem, aqui em cima tem um... Tem um menor. Ah, sensei, aquela da marca restada com o seu chapéuzinho. Vamos mostrar aqui. Agora mostra para ele quem é. Você quer ver quem é que está aqui? Ó, eu vou mostrar para você aqui, eu, o Chaguinha Pescador. Veja aqui se está parecido com... Acontece. É, veja se está parecido aqui com o Chaguinha Pescador. Olha aí. Aconteceu. Está parecido, tá? Apareceu? É o Chaguinha Pescador aqui, é? Aconteceu. E quem? É quem? É eu. É eu, é isso mesmo. É eu, é eu. Muito bem. Pois é, é você. Significa que ele está enxergando muito bem. Vamos olhar aqui o outro. Segura aqui, Chico. Esse aqui, muito bonito, pode até ficar ali em cima da mesa. Eita, nossa, como ficou lindo esse daqui. Eu aqui, mais o batom, o Chaguinha mais o André. Só que eu continuo mostrando. Acho que hoje em dia da despedida aqui. E aquele momento de muito amor, né? Ao próximo. Agora eu vou mostrar para você aqui, para ver se você conhece quem é. Chaguinha, vem um pouco mais para cá, porque nós estamos aqui um pouco sem luz aqui. Vamos ver um espacinho aqui, isso. É, pronto. Isso, valeu aqui. Olha, você sabe quem é? É a gente. É a gente? É. Quem é esse aqui? Esse aqui quem é? André. O André? É. E esse? Chaguinha. Chaguinha o quê? Tá chorando. E aqui? É. É quem? Quem é esse aqui? Não sei o que é. Deixa aqui, por favor, mas para cá, para o claro, porque ele não está vendo direito. É, aqui está muito escuro. Vamos lá ver, porque... Ele não pode deixar passar em branco, quem é essa pessoa, né? Quem é esse aqui? Ó. Agora ele se esforçou aqui para... Para a rei, direito. Esse aqui. É eu. É eu, você mesmo. E esse outro aqui que está com você, quem é? Do seu lado. Do seu lado aqui, quem é? Ele vem lá da cidade. Ele vem da cidade? Da cidade. Ele vem da cidade, né? É eu. E como é o nome desse que vem da cidade? Eu não sei, não. Você não sabe, não. Você não está conhecendo ele aqui? É. É quem? Eu achei que era o... Ah, eu achei que era o Chico Museu, mas não é não, né? É não. É não? Sim, joga quem é passa para frente. Isso é horas e senhores. E aqui? Aqui, ó. O Chico Museu. É, é, é. É, é. Muito obrigado. E esse outro? Esse. É o brilho do... Do vidro aqui, que... Que confunde. É, que dá um reflexo. Depois fica ali, para ali. E ele fica na tua frente. É. Pronto. É, esse aqui é quem? É a gente que viajou. É a gente que viajou? Para onde? E esse? É um de carro. Ah, sim. E esse? É eu. E essa? É outra pergunta aqui, que é melhor. Viajou. Viajou? Ah, é, viajou. Olha, pergunta, aqui está maior. É, esse aqui é quem? Esse aqui, ó. É eu, não. É não? E essa aqui, quem é? Que não é o senhor? Você não é já, não. Sabe não? Você não. É porque está perto da... Dá outra foto, ele já... Veja que o senhor ficou... Ele ficou só... Veja que o senhor ficou com cerimunha, né? Bem coladinho, né? É. Ele chamava ela de rosa, né? É a rosa. É a rosa. Essa aqui é a rosa, viu? Essa aqui é a rosa. Que ficou aqui um tempo com a gente, com você. Le ajudou. É a rosa. Ela mandou para você de presente esse quadro para botar na parede? É. E... Pois é. Aqui é a rosa, viu? E aqui? Eu. Ah, ah, mas a rosa. Eita! Ele disse que é ele, mas ele sacudia assim a cabeça. Por que que o senhor fica com vergonha? É. Pois é isso aí, meus amigos. Está entregue, está registrado. Nossa, muito obrigado pelo presente. Que presente este que fica aqui na parede para toda hora a gente olhar e relembrar Com certeza. Nesses momentos maravilhosos que que acontece, que aconteceu, está que aconteceu e ainda continua acontecendo com o nosso bem, como vai? Está certo? Você gostou do preso? Você gostou? Amou, né? Já aconteceu. Ó, você e a rosa. Olha aí. Tirar aqui um retrato. Isso. Olha para o retrato ali, ó. Ó. Só um instante eu vou tirar aqui com o celular, porque... Me aguarde a meia hora que vai dar certo, senhoras e senhores. É final de tarde lá na roça. Olha ali, olha lá. Vamos para olhar por ali. Pronto. Isso. Está certo, está registrado, está entregue. Muito obrigado, nossa amiga Rosângela. Muito obrigado a todos. E aqui foi mais um vídeo. E depois a gente vai trazer o seco com a furadeira, que é melhor. Para não ficar... Porque de repente já bate ali, pode quebrar o reboco ali. Pronto. Nossa, muito bonito. Muito bonito. E agradecemos imensamente. Não é isso, meu amigo? É. O cheirinho da mão chegou. Pronto. Eita, já aconteceu. Foi valeu, Zé Maria. Vamos para outra região. Bora, bora, bora. Tudo de bom, né? Tudo de bom. É isso mesmo. Estamos aqui perto do Maribão. O Chachá vai dar um jeito de... É isso aí. Valeu, Chachá Pescador. Valeu. E até o próximo vídeo. Ele não serve. E aí, tchau.